Música Partiu aí o passeio Aí o frego aí da Petrobras Ali ó, catedral Aí o bondinho Vamos nós aí O Cristo lá na frente Vamos lá Esse aqui é alto Eu vou ficar bem calcosa aqui Olha aí Olha aí Eu também tive a levar de lá Subindo, né Olha aí Aqui você tem A visão aí do bondinho Vamos nós Olha aí o Rio de Janeiro Olha aí A altura do bondinho aí Salve Olha aí Bem-vinda Olha aí Estamos aí passeando No bondinho Santa Tereza Olha aí A gente passa por diversas ruas Do Rio de Janeiro É alto Viu E aqui o bicho E aqui o bicho liga aí A turbina Está subida Subida Algumas ruas aí Algumas ruas aí Do Rio de Janeiro Passando por ônibus É um passeio É um passeio que eu super recomendo Viu Muito bacana Olha a subida aí Olha aí a altura aí Quase parando Nariz e a boca Gigante adormecido Gigante adormecido Está morcendo ali O mal está ali E a trança de índio para trás A trança de índio para trás O motorista O piloto aqui do bondinho Está dando aqui algumas Informações turísticas Olha aí Olha aí A altura que fica aí Olha aí Olha aí Um casalinho mais antigo Olha aí A placa aí Olha aí E o bondinho vai Sempre pegando Passageiro Viu É um casalinho mais antigo É um casalinho mais antigo É um casalinho mais antigo É um casalinho mais antigo